As cianobactérias estão sendo o principal ingrediente de um material impresso em 3D para combater a poluição das águas. Vamos entender um pouco mais sobre essa novidade. Vamos ver. Associadas à proliferação de algas verde azuladas, as cianobactérias geralmente acabam sendo relacionadas a danos ambientais. Isso porque o excesso de algas impede a entrada de oxigênio em lagos e rios, o que pode causar a morte de peixes e de outros animais. No entanto, cientistas da Universidade da Califórnia acharam um jeito de usar as cianobactérias a nosso favor e contra elas mesmas. Tudo se baseia em um material impresso em 3D que incorpora esses agentes, podendo ser usado para purificar a água poluída. No final do processo, as cianobactérias se matarão por conta própria. Na composição, o material possui alginato, um polímero natural derivado de algas. Há ainda técnicas genéticas no processo de criação dele, gerando uma enzima capaz de decompor substâncias poluentes na água, inclusive corantes e compostos fármacos. O material impresso em 3D adota um formato semelhante ao de um waffle, com proporções adequadas de área e volume para comportar as cianobactérias perto da superfície. Em testes, ele apresentou resultados muito animadores para a higienização de águas naturais. No entanto, os pesquisadores ainda precisam encontrar uma forma de fazer com que as bactérias se destruam com estímulos naturais conforme o ambiente. E um dos casos mais expressivos de fraude com criptomoedas acaba de ter uma decisão igualmente expressiva, envolvendo quase 2 bilhões de dólares para a empresa restituir as vítimas. Acompanhe agora. A autoridade que supervisiona o mercado de derivativos nos Estados Unidos, chamada de CFTC, emitiu uma decisão crucial envolvendo a Mirror Trading International e o CEO da empresa, Cornelius Johannes Steinberg. A ordem judicial estabelece que eles devem pagar mais de 1,7 bilhão de dólares em restituição às vítimas de um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas. A empresa sul-africana foi considerada responsável por fraude em conexão com transações de varejo em moeda estrangeira, fraude como operadora de pool de commodities, violações de registros e mais. No esquema, segundo a CFTC, a empresa prejudicou cerca de 23 mil cidadãos norte-americanos. A companhia afirmava ter um software proprietário que realizaria ganhos significativos de negociação para os investidores. Mas apenas uma pequena parte dos valores foi de fato investida. O restante teria sido desviado. A Mirror Trading International entrou em processo de falência em 2021, pouco depois das autoridades sul-africanas iniciarem uma investigação por fraude. Steinberg foi detido no Brasil em 2022 com base em um mandado de prisão da Interpol.